Começou? Lógico que começou Fala pessoal, quem se ligou meu canal, tudo bom com vocês mulecada? Bom, como vocês já viram o vídeo passado, eu fiz uma live stream e não ficou bom, ficou uma bosta, né? Mas assim, não estou falando assim do meu vocabulário, mas eu falei do gráfico, do vídeo, né? Eu tentei fazer uma boa live stream, mas não consegui, né? Eu fiquei muito fruto da cara quando eu assisti toda a minha live stream, eu assisti por 40 minutos, né? Então, minha avó tá falando, então, mas aí hoje eu decidi fazer um vídeo com parte de pessoa especial no Skype diretamente, a quem conhece o canal dele, o famoso Enino dos Games, boa noite para você, meu amigo. Minha avó tá falando, é só ele. Opa, ele aqui, meu amigo, de Hardcore Game Spirit com Guilherme Serra e minha avó falando Nextel Ferrari, mano. Ferrari, 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 mano. Vou meio quebrada aqui, mano. Minha avó carrega uma K47 na cintura. Ô, louco, então a sua avó é terrorista. Ela é a mãe do Rosão Aminado, hein? Sabia, cara? Cuidado, mãe, Vitória. Aí, aí, o vó, já tá caguetando o nome da minha família, amor. Então tá, então. Bom, vamos ver o vídeo aí do Hunger Games da Questlandia. Eu e Enino dos Games, vamos ver, né? Deixa eu só adicionar você no radar, fica quietinho aí. Agora vai ter que ir, vai ter uma época especial. Eu e Enino dos Games, vamos tentar, vamos tentar sobreviver, né? A este... Ah, sobrevência online. Eu nem vou pegar esses negócios, porque que é... É muito bom, não sei o que eu acho que eu não peguei nada, véi. Não gosto de pegar esses balos demoníacos. Vai, segue aí, vamos seguir aí. Eu vou catar, eu vou catar madeira. Cogumel, cacto, 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 paca, vai, vem, que pega cacto, véi, que dá pra vocês no bubblegum, involves, bonding with natureza ... O Z 170 O X é quanto? 70 Achei você no radar Só fica parado porque tá dando um like cabuloso aqui Vixi, meu avó tá morrendo fora Ah, que bom Ah, qual que é? Bom, continuando aí Porque tinha falado da live stream Ela ficou um na bosta Não gostei da minha live stream Eu tô gravando com meu amigo, mas beleza Não, continuando Eu tô continuando, cala sua boca Tô falando aqui Eu só pedi pra você fazer participação especial Porque eu sei que você é bom do Hunger Games Mãe? Mas então aí Eu tinha feito a live stream E então um gráfico, ele tinha ficado uma bosta Eu pretendo fazer uma nova E se o Victor Me deixar falar Ô Emílio, por favor O Gui 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 Você tá roubando minhas madeiras nessa fada Vamo, 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 vamo Cadê você, cara? É você aqui Não, 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 não Tem kits madeiras Você vai fazer torre? Não, né? Pra que fazer torre, velho? Porque a gente vai... Nossa senhora, puta que pariu Sai daí Sai que kit você tá Vem logo Vem logo Vem logo Já vou meter no autoclique nesses caras Você tá de kit store, velho Tipo Nossa senhora, aquele nego Puta, sai daí Eu não gosto de nego não, cara Negos são pretos Sai daí, Fera Sai daí, Fera Ih, vou dropar Vou dropar, vou dropar, vou dropar, vou dropar Sai daí, Fera Vá, vou dropar Vou dropar Ih, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Nossa senhora Deu subitamente estranha... Morreu subitamente estranhamente Ai 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 Oooo New 2 Pode entrar New 2 Negos são pretos vó Nossa Senhora Bicho é preto vó é Preto Morri sobitamente e fora a mente Fora daqui Maim oi New 2 Vamos novamente Nã conseguimos sobreviver ao primeiro Hunger Games Qual que é? Minha vó ta falando que não pode falar que os pretos são negos o 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